Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto e hoje quando me sinto é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar, na ânsia de ultrapassar nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. O domingo de Paris lembra-me o desaparecido, que sentia comovido os domingos de Paris. O que um domingo é família, é bem-estar, é singeleza, e os que olham a beleza não têm bem-estar nem família. O pobre moço das ânsias, tu sim, tu eras alguém, e foi por isso também que te abismaste nas ânsias. A grande ave dourada bateu asas para os céus, mas fechou a saciada ao ver que ganhava os céus. Como se chora um amante, assim me choro a mim mesmo. Eu fui amante inconstante que se traiu a si mesmo. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho a um espelho, erro. Não me acho no que projeto. Eu tenho pena de mim. Pobre menino ideal, que me faltou afinal? Um elo? Um astro? Ai de mim! Desceu-me nalmo o crepúsculo. Eu fui alguém que passou. Serei, mas já não me sou. Não vivo. Durmo o crepúsculo. Álcool dum sono autonal me penetrou vagamente, a difundir-me dormente em uma bruma autonal. Herdi a morte e a vida. E louco não enlouqueço. A hora foge vivida. Eu sigo-a, mas permaneço. Grande abraço a todos.